Opa, salve salve, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma Fiscalização Letterboxd. Eu não paro, não vou parar enquanto vocês continuarem mandando esses perfis maravilhosos ou nem tanto de vocês. Bom, estamos no sétimo episódio já e eu estou muito feliz de já ter chegado nessa marca tão importante pra mim que é o número 7, porque é importante, Cristiano Ronaldo, o maior homem que existiu nesse planeta. Enfim, sem muita enrolação, começando aqui pelo meu perfil, tiveram algumas mudanças que eu quero mostrar pra vocês. Os favoritos, eu troquei o post de La La Land, é lindo esse post aqui, essa arte, é uma foto que os dois tiraram juntos, mas essa foto não tá no filme, aqui não dá pra ver, né, infelizmente. Mas, cara, eu acho muito linda, acho muito linda essa foto. Aqui temos Amores Expressos, do Wong Kar Wai, que eu recentemente assisti e amei, amei em filmaço de romance. Eu coloquei aqui também Os Jovens Loucos e Rebeldes, do Link Later. Eu me vi na necessidade de pôr, porque é um filme que, quanto mais eu penso nele, mais eu gosto. E aqui temos O Céu e Inferno, do Kurosawa, que se manteve. Bom, recentemente assistidos, temos três filmes do Wong Kar Wai aqui. Cara, Fallen Angels também é filmaço. Happy Together, não é tão bom quanto esses dois, ou quanto Amor à Flor da Pele, mas também é excelente. E Ode, do Shyamalan, que é uma desgraça. Um filme péssimo, horrível, que assim... Nossa, eu espero nunca mais ter que assistir esse filme na minha vida, juro pra vocês. Bom, vamos aqui logo pro perfil aqui do Leo Vargas. Leo Vargas, que tem o melhor filme já feito aqui nos favoritos. Temos aqui um filme que não é nem de perto o melhor do Kubrick, mas é definitivamente o mais importante pro cinema, que ele já fez. Ben-Nur e também O Show de Truman, que esse aqui eu vi. Ben-Nur, eu não assisti. Aqui temos o filme do Hitchcock, Her, O Grande Gatsby e também Whatever Happened to Baby Gen, que é um filme que eu tenho muita vontade de assistir. Coloquei na minha watchlist agora. Eu tava dando uma olhada aqui nos perfis de algumas pessoas e coloquei aqui, mas não sei porque eu não tinha colocado antes. Bom, agora vamos aqui pros filmes do nosso querido Leo Vargas. Tem 56 filmes, dá pra ver rapidamente aqui. E assim, cara, ele viu filmes bons. Não tem nenhuma grande bomba que ele tenha visto, assim, aparentemente. E, é, cara, não tem nada assim muito criminoso, tirando aqui a nota de O Abutre, que, sabe, você dar 5 estrelas pra Interstellar e 2 pra Abutre, mostra um pouquinho do seu caráter. É que ele falou, né, não se compara com os outros filmes em céu. Não chega nem perto. Não gostei de nada, basicamente, mas o sério sonoro durante o filme foi o que definitivamente me incomodou. Odiei. A psicopatia narcisímpica do Lou poderia ter sido trabalhada de maneira mais justificada. O personagem nos é apresentado da mesma forma no início e o fim praticamente com pouco progresso na sua loucura. Discordo. Pra mim esse filme aqui é uma crescente da loucura e o final, assim, é catártico. Maravilhoso. Adoro esse Abutre, cara, na moral. Que filme é esse aqui que ele deu 2 estrelas e meia? É, Reflection of a Blender. Não conheço. Não conheço. Ok. Que Pulp Fiction, cara, ele deu bastante 5 estrelas, né? E, assim, 5 estrelas pra filmes que merecem 5 estrelas de fato. Ele assistiu bastante coisa boa, não assistiu muita coisa ruim. Meu conselho pra ele é assistir a coisa ruim, que se você quiser entender mais de cinema, entender o que é ruim também vale a pena. E não. O No Way Home definitivamente não é 5 estrelas, tá bom? Chega nem perto disso. Agora aqui, perfil do Aubrey. Meu querido Aubrey, você tem aqui favoritos maravilhosos, mais especificamente Pulp Fiction, que tá nos meus favoritos também. Pelo menos, assim, no meu top 6. Ele com certeza tá top 7, não sei. E Valdade 2. Maravilhoso também. É um filmaço do Sam Raimi. Faster Puzzcat Kill Kill. Não conheço. É provavelmente um filme diálogo. Assim, se fosse chutar por esse título. Mas não, é um filme americano, aparentemente. Olha, me interessou, sinceramente. Me interessou por esse título. 3 strippers seeking thrills encountering a young couple in the desert. After dispatching the boyfriend, they take the girl hostage and begin scamming on a crippled old man living with his two sons in the desert, reputely hiding a tidy son of cash. Tá, eu não consigo fazer a tradução disso aqui automática. Mas, basicamente, sequestro, deserto, morte e por aí vai. Por aí vai. Bom, o que é esse Russ Meyer? Deixa eu ver aqui se eu conheço algum filme dele. Não, não conheço. Enfim. Beyond the Valley of the Dolls. Acho que eu já ouvi falar desse filme aqui. Enfim. Vamos voltar aqui para o perfil do nosso querido... Quem era mesmo? Desculpa, eu esqueci. Albury. É do Albury. Enfim. Vai trabalhar vagabundo. Um filme aqui brasileiro, provavelmente. Poucas pessoas assistiram. 715 só. Deixa eu clicar aqui no pôster do filme mesmo. Having come not recently from a jail... Tá, vamos lá. Tentar traduzir agora normalmente. Saído recentemente de uma prisão vagabundo. Eu não sei qual seria a tradução para Willing. Willing to make quick money. Querendo fazer dinheiro rápido. Decide organizar uma... Uma pool. A pool match. O que seria a pool match, cara? Não sei qual é a tradução correta para isso. Between two famous retired players. Eu acho que pool match seria um jogo... Um jogo de piscina. Assim, tradução literal seria isso. Mas não sei se significa pool match, sinceramente. Between two famous retired players. Seria entre dois famosos jogadores aposentados. Enfim. Perdi muito tempo tentando fazer essa tradução. Me interessou. Deixa eu colocar no watchlist aqui. Rapidamente. Filme brasileiro. Preciso fazer minha maratona Brasil. Como já falei algumas vezes aqui no canal. E assim. Aqui recentemente assistidos temos... Beijo de vampiro. Matarca da Serra Elétrica 2. A esposa do reanimador. Do reanimator. E aqui 10 coisas que eu odeio em você. Ok. Agora nos filmes dele aqui tem bastante coisa. Que eu vou precisar colocar... Pelas notas. Vamos ver aqui. Meia estrela. Pô. Não. Pera aí. Pera aí. A gente precisa conversar aqui. Alvinos Esquilos. É um clássico. Moderno. Muito maneiro. Tá bom. Principalmente o primeiro. Ok. Alvinos Esquilos é maravilhoso. Não é meia estrela nem aqui nem na China. Esse aqui se eu não me engano é o 4. Cara. Não sei se é o 4. O 2 eu não me lembro muito. Eu acho que esse aqui é o 2. Né. Até onde eu sei. Esse é o 2. E eu não me lembro muito do 2. Então eu não posso opinar. O Esquadrão Suicida ali é ruim mesmo. E esse filme aqui eu não sei qual é. Tá. 5 estrelas. Vamos ver. Bem rápido. Bom. Temos ali Crampo do Jurrasqueiro do Mal. Maravilhoso episódio do P.U.C.S.H. Temos ali Seven. Pulp Fiction. Cidade de Deus. Meus parabéns. Iluminado. Um cara que é fã aqui de clássicos do terror. Como vocês puderam perceber. Essa trindade aqui do terror. Que é Iluminado. Exorcista. E o Ataque da Serra Elétrica. Que é assim. São simplesmente acho que os filmes mais clássicos de terror de todos os tempos. Né. É isso que a gente pode chegar nesse consenso. É um cara fã. Aqui de Evil Dead também. Que é outro filmaço de terror clássico. Clássico clássico. Enfim. É. Vamos aqui rapidamente pra... Vamos ver as listas dele. Vai fazer diferente. Comédias peculiares. Filmes favoritos. Anos 70. Anos 60. Feministo misto. Macho man. Trasteiras brasileiras. Bom. Eu vou dar uma olhada aqui nesse dos favoritos. 36. 36. Filmes favoritos. Aqui tem bastante filme que eu não conheço. E ele tem Velocipasto nos favoritos. Diferente de Luca Leal que odiou Velocipasto. Nosso querido Albury aqui tem Velocipasto nos favoritos. Enfim. É um cara que é fã de trash. Um cara que é fã de terror. E também que gosta de filme bom. Mentira. Cara. Gosta aqui de clássicos. Sem ser do terror também. Como Blade Runner. Pulp Fiction. Associação de Deus. Enfim. Tem um gosto bem definido assim. Se fosse pra definir o gosto dele seria trash. Enfim. Próximo perfil aqui. Do Davi Waze. Ah. Eu nem falei. Leo Vargas. Você tá passado de ano. Apesar de ter pouco filme aqui. E o nosso querido Albury também tá passado. Davi Waze. Davi Waze. Chama de Davi. Bom. Davi temos aqui. Donnie Darko que eu não assisti. Eu sei. É meio vergonhoso de falar isso. Mas eu não assisti Donnie Darko. Não assisti Blue Valentine. Esse aqui não é tão vergonhoso de falar. Mas enfim. Lá lá além de que. Assim. Eu não assisti também não. E aqui. O Binatel de Blame de Sem Lembranças. Acho que é um filmaço. Um filmaço de romance. Temos aqui mais uma vez. O 10 Coisas de Coder em Você. Beautiful Boy. Um bom filme. Gosto bastante de Beautiful Boy. E Juno. Juno que também é legal. Um filme divertido. Vai. Bom. É. Tem 474 filmes. Acho que só um filme a mais que o nosso querido Albury. Albury aqui tinha né. Nosso Albury tinha 473. 463. Tá. O nosso querido Davi aqui tem 11 filmes a mais. Ok. Bom. Começando aqui. Tem o meu filme aqui. Muito obrigado pelo apoio. Vamos dar uma olhada aqui. É. Agora na meia estrela. Nossa senhora. Só filmaço em meia estrela. Eu já tenho que discordar aqui logo de The Flash. The Flash é um filme bom. Ok. A galera odeia ele sem um motivo. Ai. O filme não prometeu aquilo que... Não cumpriu aquilo que prometeu. Beleza. Meia estrela. Meu amigo. Sabe o que é meia estrela? Meia estrela. Vamos lá. Vamos fazer um parâmetro aqui. Vamos fazer uma comparação. Você deu meia estrela ao mesmo tempo. Para The Flash. E também aqui. Para Venom. Tempo de Carde e Oficina. Você acha que é o mesmo nível? Você acha? Não é né. Ok. Não é. Aqui temos uns filmes de terror também. Que eu vou te contar viu. Ultimamente a galera está assistindo esses filmes de terror. Que nossa senhora. Não sei como vocês aguentam. Aqui em 5 estrelas. 56 filmes. Filme do Tarantino ali. Temos aqui o Bill. Temos Django. Temos também. Aqui o. Cadê? Tem outro filme do Tarantino que eu tinha visto. Eu estou ficando loido. Eu dou a falar louco. Depois eu falei doido. Aqui ó. Baixados Inglórios. Não estou ficando loido. Aqui Pânico 4. Que é bom. Mas não é 5 estrelas. A mesma coisa. Eu diria que para Lost in Translation. Para o Sexto Sentido também. Fixo aqui. Outro filme do Tarantino. Enfim. Um cara fã do Tarantino. Como vocês puderam perceber. Fã aqui dos Corsese. Fã de La La Land. Meus parabéns. E também de outros filmes bacanas. Listas. Rapidamente listas. Vamos ver. Mary Elizabeth Swinster. Eu até opinaria. Mas não assisti muitos filmes dela. Tirando ali o Scott Pilgrim. E também o Death Proof. Que é um filme que se melhora no meu conceito. A cada dia que passa. Aqui. É a Sam Raimi. Vamos dar uma olhada na lista dele. Do Sam Raimi. Que aqui acho que eu posso palpitar. Tirando o último lugar. Que eu não assisti ainda. Eu sei que eu sou uma vergonha. Mas eu vou assistir assim que der o Arraste para o Inferno. E aqui nos cinco. Nas outras cinco posições. Temos. Em primeiro. Spider-Man 2. Em segundo. Evil Dead 2. Em terceiro. O Spider-Man. Em quarto. Evil Dead. Em quinto. Homem-Aranha 3. Cara. Eu concordaria. Eu até concordaria com você. Se você trocasse aqui. Os dois aqui. De posição. Porque eu acho que Evil Dead. É muito mais maneiro do que o Homem-Aranha. Apesar de também curtir muito esse Homem-Aranha. Enfim. Davi. Você tá passado. Você tá passado. Próximo perfil. Lucas Souza. Tem filme. Tá caceta Lucas Souza. Que isso. 2.501 filmes. E tem filmes bons aqui nos favoritos. Como por exemplo. Vértigo. Que o meu pôster tá aqui. Eu já mostrei em outro vídeo desse quadro. Tem aqui. O Nope. Bom filme. Bom filme. Eu tô com medo do meu vídeo ser derrubado por conta desse pôster aqui. Mas eu espero que não seja. É que Hitman. Que eu concordo com a nota. É um filme muito bacana. Fiz a crítica aqui no canal. Dá uma olhada aí. É só você entrar. E acho que assim. Se você tá vendo esse vídeo aqui. Na semana de lançamento. É o vídeo anterior a esse aqui da crítica do Letterboxd. Enfim. Meia estrela. Pra gente começar. Tem filme pra caceta. E assim. Só pedrada também. Só filmaço aqui. Mais um que odiou. Veloso Pastor. Assim. Tá 2x1 né. Pro time do ódio. Eu discordo aqui de A Vida é Bela. A Vida é Bela é bem bacana. Muito bom mesmo. Eu gosto. Eu entendo a galera que não gosta. Mas eu. Pelo menos. É. Sabe. Tem uma parada com esse filme que. Simplesmente me pegou. Simplesmente me pegou. Aqui tem o Kid Cannabis. Nunca ouvi falar disso. Enfim. Uma porrada de filme também. Nossa. Só trecheira. Só tranqueira também. Trecheira e tranqueira. É definitivamente isso. Cinco estrelas. Uma porrada de coisa também. É... Cara. Coringa ali. Eu discordo. Cinco estrelas pra Pânico 5 não dá. Aí não. Como é bom assistir um filme de uma saga que mesmo após 25 anos continua bem vivo e narrativas que brincam com a ideia genial de Wes Craven. De um filme sobre filmes. Sobre constante evolução do cinema e suas vertentes de desenhos é possível traçar um bom caminho pra Pânico durante o tempo. Tipo, cara, eu gosto de Pânico 5. Eu gosto. Mas quanto mais eu penso nele, menos eu gosto por algum motivo. Enfim. Deu cinco estrelas aqui pra filmes que eu concordo com. Pobres Criaturas. Eu concordo aqui também com Duna Parte 2. E Top Gun. E outros aqui também. Babylon. Enfim. É... Pera. Vamos dar uma olhada aqui na última página. É... Deve ter alguma coisa interessante. Gremlins ali. Ok. Eu gosto muito de Gremlins, mas cinco estrelas eu acho que não, tá? Cinco estrelas não. Temos ali o Iluminado. Vértigo. É... Cantando na Chuva. Pulp Fiction. Pô. Eu sempre falo, tenho que falar, Bug Nights é maravilhoso. Qual que é a nota que eu dei pra Bug Nights? Eu dei quatro estrelas e meio ou dei cinco estrelas? Eu dei... Quatro estrelas e meio e isso vai mudar agora. Porque, cara, toda hora eu falo de Bug Nights e, assim, como eu amo Bug Nights, eu preciso dar nota alta pra ele. Assim, bem alta mesmo. Então, fica aí nas cinco estrelas, Bug Nights. Eu te amo. Tá bom? Eu te amo. Enfim... É de Olhos Bem Fechados, que é muito bom também. Enfim, Hit. Muito bom, muito bom mesmo. Tá nos favoritos. E, cara, é... Gostei do perfil aqui do nosso querido Lucas Souza. Tem bom gosto. É... Chodaram as piadinhas. O filme... A lista dos voyeurs, né? Enfim, Planeta dos Macacos. Terror 2024. Pior filme de terror 2023. 3, Schneider, ficção científica. A porrada de ficção científica ali, né? Justo, justo. Cara, eu queria pegar uma lista aqui de Oscar, talvez. Ele fez ali... É... Lista de Oscar 2024. Deixa eu ver se tem aqui a lista dos melhores filmes pra... Pra eu poder opinar. É... Cara, Pecado e Cinéfilos... Olha... É uma boa lista pra gente falar um pouquinho, tá bom? Tá, eu não sei sobre o que se trata essa lista, mas o título me interessou. Minha defesa, tem muitos filmes da lista que já assisti, mas ou era muito novo ou assisti de qualquer jeito. E, basicamente, quando eu reassisti, ter uma experiência completamente nova com um tom de nostalgias. Olha, eu não sei o que significa essa lista, tá bom? É... Então, eu não posso falar. Mas, olha... Lucas, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, comente aí ou manda na minha DM, porque eu estou interessado. Tá, vamos pegar aqui a lista do Nolan dele, vai. Nossa, que pecado. Que pecado. Ele colocou o terceiro melhor filme do Nolan em décimo lugar. Colocou, assim, o melhor filme do Nolan em sexto. Meu Deus do céu. Colocou Dunkirk em quatro na frente de Amnésia, na frente de O Grande Truque. Nossa Senhora. Interstellar não é três, tá? Interstellar, assim... Eu diria que é cinco ou seis. Sei lá. Enfim, Sônia eu não assisti. Inception é realmente muito bom. Inception eu gosto, por acaso. Enfim... Cara, Lucas, você vai passar. Por acaso, você vai passar aqui de ano. Gostei, gostei. E aqui, o Yorgos Lancius. Vai, só pra gente fechar. Olha, eu concordo, assim, 100% com o seu ranking do Yorgos Lancius, meu querido. Eu concordo. Eu não assisti Dente Canina ainda. Pretendo assistir o mais rápido possível. Talvez logo depois da minha maratona do Wonka Roy. Mas, cara, boa lista aqui dos times que você assiste. Eu também tô muito animado pra assistir Tipos de Gentileza. Espero que seja, sim. Talvez o top 2 dele. Top 1? Não sei. Espero um bom filme. Eu espero um bom filme. Tá, próximo perfil. Do Emmanuel. Tem pouquíssima coisa. Mas dá pra gente ver aqui rapidamente. Temos ali Homem-Aranha 2. Um bom filme pra colocar nos favoritos, né? A galera que tá começando agora na cinefilia. Gente Grande. Uma comédia muito boa. Gosto bastante. Fuga das Galinhas. E Através do Aranha Verso. Que é uma animação maravilhosa. Melhor filme do Homem-Aranha, na minha opinião. Ali temos Alvinhos Esquilos. Ele, sim, deu uma nota justa pra Alvinhos Esquilos. Temos aqui esse dos ratinhos. Que eu assisti uma vez com minha mãe. Gostei. Gostei. Esse episódio 2 aqui é horrível. E episódio 1 também é qualquer coisa. Tá. O que tem aqui nos times? Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Cara, tem Blaze Runner. Ok, concordo com a nota aqui. E também concordo aqui com o nosso querido... Ai, deu uma loucana chapéuzinho. Que é um filme bem bacana. É um filme bem bacana. Emanuel, gostei do seu perfil, tá? Gostei. É um cara que gosta de filmes assim, aparentemente, da infância. E assim, maneiro. Maneiro. Ser bem sério com você. Até seguir aqui. Bom, próximo perfil. Vamos aqui ver o perfil do Mota. Esse eu não sei se é Lara ou se é Yara. Então, eu vou falar de Mota. Ah, falaram pra eu ler as bios. Falaram pra eu ler as bios. Deixa eu ver aqui as bios. Vamos lá. Aqui não tem nada. O Lucas Souza. O que tem na bio do Lucas Souza? É... Nada. Emanuel, nada. Tem aqui só uns emojis. O Léo Vargas. Léo Vargas. Léo Vargas. Léo Vargas. É... Nada também. Ok. Eu acho que talvez tenha uma coisa dentro da VWays. Também não. Ok, primeiro perfil que eu vou ler a bio vai ser a Aikido Mota. Amo mulheres, amo filmes, amo muitas coisas. Definitivamente eu, tá bom? Seria também uma ótima bio, uma ótima bio pra eu colocar. Enfim, aqui temos Jogos Vorazes. Duna. Meus parabéns pela nota de Duna. Aqui em favoritos. Alien. Bom filme, mas não sou muito fã. Não sou muito fã, admito. Preciso reassistir. Temos ali Enigma de Outro Mundo. Maravilhoso. Um dos meus favoritos de terror. Past Lives. E aqui Silent Voice que eu não conheço. Ok. Tem aqui bastante filme, né? 589. Vai render, vai render aqui o perfil do nosso querido Mota. É... Meia Estrela. Jurassic Road. Temos ali também, cara, Esquadrão Suicida. E assim, uma coisa que eu percebi é que, cara, sempre tem filme do DCU nessas meias-estrelas, né? Já perceberam nisso, né? Enfim. Tem ali também o Army of the Dead. Tem que ter filme de Snyder também. Tem aqui o Último Mestre do Arque, assim, eu nem tentei assistir. Maratona Shyamalan. Não assisti nem esse, nem After Earth. Que, cara, eu não quero. Porque eu amo o Shyamalan, assim, não quero perder a visão lúdica que eu tenho da filmografia dele. De só ter um filme ruim. Que é... Ai, Old. O fim dos tempos também é qualquer coisa, mas não chega a ser ruim, na minha opinião. 5 estrelas? Uma porrada de filme aqui em 5 estrelas? Ok. Assim, os filmes 5 estrelas sempre são os mesmos, né? Assim, aparentemente. Não tem nada, assim, muito criminoso. Já deu 5 estrelas aqui pro Venom 3, que eu nem assisti o trailer, nem quero assistir. Tô com medo. Tô com medo desse Venom 3, sinceramente. É... Cara, meia-noite em Paris, eu assisti recentemente. Eu discordo dessa nota. Cartas pra Julieta é legalzinho, vai. É... Melhor filme de romance? Não. 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 Assim, eu achei legal que eu assisti com minha mãe. Minha mãe falou pra eu assistir, assim. Foi legal assistir esse filme com minha mãe. Passei a tarde com ela. Foi maneiro. É... Cara, segunda página aqui. Ok. Ok. Suspiria ganha o meu respeito ali. É... Tem ganho o meu respeito aqui também. Nosso querido Os Valtos Pro Futuro. Inígame de Outro Mundo. Iluminado. Ok. Tem bons filmes aqui em 5 estrelas. Listas, vai. Rapidamente. É... Filmes pra ver com a Camila. Só vou ver com ela, jamais com outra pessoa. Vou ver aqui os filmes que ele vai ver com a Camila. Que, assim, arrisco a dizer que a namorada dele, ou melhor amiga, ou irmã. Não sei. Não sei. Pode ser qualquer coisa. Vou supor que a namorada. Vou avaliar que são realmente filmes bons pra assistir com a namorada. É... Não conheço... Quer dizer, não assisti. Na verdade, conheço, mas não assisti. Barbie. É bom. Adoráveis Mulheres. É bom. O Grande Apoio do Budapeste. Também. Lady Bird. Ok. Cisne Negro. Cuidado pra ela não mudar de personalidade, tá bom? Cuidado. O Fantástico Sem Arraboso é muito fofinho. Beleza. E aqui, o de resto, eu não posso opinar muito, tá bom? Cara, assim, bons filmes aqui. Bons filmes. Filmes da Greta Garrick e tal. Do Wes Anderson. Filmes maneiros pra você ver com a sua amada. Cara, é... Mota, você tem um bom perfil, tá bom? Você tem um bom perfil. Tenho que admitir. Vamos só olhar aqui, rapidamente, duas estrelas. Vai, quero ver a discórdia acontecendo aqui nos filmes ruins dele. Ok. Nada que eu vou falar. Uau. Tipo, discórdia de Salt Bunny. Eu acho que Salt Bunny foi muito bacana. Discórdia aqui também de Alvinhos Esquilos, mais uma vez. Você acha que eu sou o maior fã de Alvinhos Esquilos? Não. Só porque esse time aqui marcou muito minha infância. Transformers. Pode abaixar essas notas também, tá? Alien é muito ruim. O Alien 3. Enfim. Bom perfil. Mota. Tá passado de ano. Próximo perfil. Jap The Creator. Jap, Jap, Jap. Bom. Você tem aqui um favorito excelente que é Sangue Negro. Amo Sangue Negro. É muito bom mesmo. Whiplash. A rede social. O Grande Hotel Budapest. O Grande Hotel Budapest que, assim, é o meu terceiro favorito do Wes Anderson. Antes eu colocaria outros filmes, mas enfim. Pera, eu tô vendo um negócio aqui. A bio aparece aqui do lado, é isso mesmo? A bio aparece aqui do lado. Se a bio for muito grande, é isso? É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Olha, eu sou meio burro. Eu sou meio burro. Não vou mentir. Gosto de filmes e de Hermes e Renato. Justo, justo. Tá, aqui. Tem uma página no Insta que traga sempre reviews de divulgações e curiosidades. Emanuel, nada. É, aqui. Não assisti, não vi o perfil do Bardo ainda. Deixa eu deixar pra depois. Aqui, eu acho que a gente já tinha visto, né? Do, do Mota. Tá ali em cima. O Davi. Sou triste, nem tendo de cinema. Digitou isso. Filme de terror, fã de futebol. Beleza, beleza. E o Léo Vargas, não tem nada. Ok. É, tá. Eu estava aqui no Jap, né? Jap. É, eu discordo da nota de Oppenheimer. Diminuiria só a meia estrela. Concordo com a nota de Dua na parte 2. E aqui também diminuiria a meia estrela em Dua na parte 1. Não assistia esse curta do Wes Anderson. E assim, não pretendo assistir. Honestamente. Tá. Notas. Nossa, já deu ali um predict pra Mufasa, né? Meia estrela muito forte. Meia estrela muito forte. Ok. É, cara. Tem ali o Mufasa. Internet, o filme. Esquadrão Suicida. Carros. Norbit. Assim. Só também pedrada, né? Só filmaço. Aqui, 5 estrelas. É. Só assim. Eu estou falando. Os filmes 5 estrelas costumam ser os mesmos. Isso é ruim? Não. É bom. Ter filme com um senso no mundo é bom. Discordo de Tarta. Eu discordo de Tar. Tá bom? Fica estranho falar Tarta. Enfim. Esqueçou o meu episódio de esquizofrenia aqui agora. Cara, Tar é muito chato. É sonífero puro. Prisoners. Deixa eu ler a review dele. Só porque eu amo esse filme. Caralho, porra. Puta merda. Puta que pariu rola com você. Tem qualquer palavrão adjetivo possível. Justo. Justo. Eu que prezo por não falar palavrão aqui no canal. Ler uma review dessa foi realmente maravilhoso. Mas eu concordo com você. Eu concordo. Esse filme, nossa senhora, é sensacional. Aqui, Pulp Fiction. Tem filmes também clássicos ali. Que também são um consenso em 5 estrelas. Ó, a Kimi ganhou também Os Infiltrados. O melhor filme do Scorsese. Pelo menos é o meu favorito. Enfim. Ok. Ok. Bom perfil. Bom perfil. Vamos ver aqui rapidinho. 2 estrelas e meia. Só pra gente depois ir pras listas. Pô. Gente, grande é maneiro, cara. Gente, grande é maneiro. Para com isso. Para com isso. De resto, assim, não tem muito o que eu discordar. Vai. Também só tem pedrada, como eu gosto de chamar. Listas. Listas, listas. Top 50 filmes de HQs. Um filme para cada ano que eu vivi. Maneiro. Uma boa ideia essa lista aqui. Posso até fazer. No momento teria 15 filmes na minha lista. Enfim. Vamos lá. Eu vou falar se eu concordo ou discordo do filme. Seria o meu filme do ano também. Para cada ano. Concordo. Concordo. Cara, assim. É difícil eu lembrar os filmes de cada ano. Mas eu acho que eu. Não sei. Que lançou em 2008, né? Em 2008 não teve tanto filme assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. 2008. Deixa eu colocar aqui em filmes. A gente vai fazer da 5. Pera aí. Pera. Deixa eu colocar aqui na página 3. Talvez já mostre uns filmes dessa época. Não. Não mostra. 5. Acho que 5 mostra. 5 talvez. Não. Não mostra. Eu assisti a porrada de filme também. Fica complicado. 7. Ok. Acho que 7. Acho que 7 já está legal. Enfim. Se a minha matemática estiver certa. 24 menos 19. Ok. Tá. 2004. 2005. Eu estou com muito medo de fazer a conta errada aqui. Sou muito ruim de matemática de cabeça assim rápida. Enfim. 2005 foi os infiltrados, né? Não. 2006. Tá. Minha matemática é um lixo. Os infiltrados eu concordo. Concordo com o sangue negro. Aqui vamos dar uma olhada em Caldeira das Trevas. É. Tá. Eu. Tá em 2007. Eu idiota. Tá em 2007, cara. Pera. 2008. Ok. Tá. 2008 aqui. É. Concordo. Concordo. É. Pera. Deixa eu colocar pra cá o perfil pra ficar mais fácil de mexer. É. Ok. 2009. Ok. 2009. Ok. É. 2010. 2010. É. Pra mim seria Scott Pilgrim. Pra mim seria Scott Pilgrim. Gosto muito. É. Rango em 2011. Eu não assisti Rango. Então. Enfim. Cara. Eu vou perder um tempo. Vou perder um tempo aqui. Então. É. Eu vou parar aqui no meio. Eu vou parar no meio. Mas assim. Eu concordo com 2015. Concordo com 2016. 2017. Não me lembro assim de cabeça. Mas eu gosto muito de Corra. 2018. Acho que eu concordo. Não. Na verdade não. Acho que eu gosto mais de Infiltrado na Clã. 2019. Discordo. 2020. É. Discordo. 2021. Discordo plenamente. Esse time é insuportável. 2022. Discordo. Pra mim é Top Gun. Ou Babylon. Não sei. 2023 pra mim é Poor Things. E 2024 é Duna. Enfim. Meu querido Japi. Você tem um perfil muito bom. Está passado. Está passado. É. Eu não vou perder muito mais tempo aqui no perfil dele. Vamos aqui no perfil agora do Obardo. Obardo. É. Você tem aqui dois favoritos que sim. São filmes realmente muito bons. Que eu acho que eu até colocaria também na minha lista de favoritos. É. Pelo menos assim. Top 50. Top 30. Talvez eles entrariam. Aqui tem Os Anéis. Eu não assisti. E O Castelo no Céu. Também não assisti. Eu dei uma enjoada dos filmes do... Qual o nome dele? Ai. Miyazaki. Qual o nome dele? Foi complicado. Mas eu pretendo voltar a assistir os filmes dele. E assistir também Castelo no Céu. Aqui Shrek 4. É um filme injustiçado. É um filme bom. Filme nota 7. Não. Filme nota 3. Uma bosta. Você está errado. Você está errado. Os Anéis dos Macacos. Megamente. É ali episódio 3. Que assim. Eu discordo na nota do episódio 3. Tá bom? No episódio 3. É legal. Um bom filme. Talvez ótimo filme. Não sei. Aqui. Meia estrela. Sua pedrada também. Nossa senhora. Muito resentível. Que filme é esse aqui? O Jason Statham. In the Name of the King. A Dungeon Side Tale. Nossa senhora. Olha. Olha isso aqui. Parece novela da Globo, irmão. Parece novela da Globo. Que situação. Que situação. Nada contra a Globo. Se a Globo quiser me contratar para fazer um quadro avaliando Letterbox na televisão. Eu não vou reclamar, tá bom? Amo a Globo, inclusive. Pronto. Agora os bolsonaristas vão me atacar. Eu vou parar de falar opinião política. Nem devia falar, na verdade. Foi a primeira vez que eu acho que eu falo. E nem foi muito a minha opinião, né? Só foi mais um comentário um pouco desnecessário. Enfim. Só tem filme aqui acima de 2 mil, né? Nos favoritos. Complicado isso aí, tá bom? Meio complicado. É. E será que ele não assistiu muitos filmes abaixo de 2 mil? Ou será que ele realmente só acha filme 5 estrelas uns filmes novos? E acha que o que vem antes é ruim? Não sei. Nunca iremos descobrir, aparentemente. Se ele quiser falar nos comentários, ficaria feliz. Enfim. Cara, não tem nada que eu discorde muito. Tirando essa nota aqui. Eu tinha visto aqui antes. Agora eu me perdi. Pera. Aqui. Hobbits and Shaw. Eu amo Hobbits and Shaw. É um filme muito divertido. Mas 5 estrelas, meu amigo. 5 estrelas pra Nimona, meu amigo. Pera aí também. Pera aí também. WandaVision também não dá 5 estrelas, cara. É. Enfim. Meia estrela agora. A gente já tinha visto Meia Estrela, né? É verdade. Tô ficando doido. Me perdi naquela naquela do meu discurso sobre opinião política. No meu canal, principalmente. Enfim. Cara, ele assistiu muitas grandes franquias. Não assistiu muitos filmes, assim, isolados. Vamos dizer assim. Mas eu já discordo dessa nota de Psicopata Americano. Psicopata Americano é muito legal. Filmaço. Olds também. Já falei. Tinha que ser bem baixo. Tinha que ser bem baixo essa nota. E, enfim. Listas. Listas rapidamente. É. Finalmente vi. Isso não é um jogo. Sonhos Trabalhadores. 25 melhores. Brasil não é só comédia. MCU. São os X-Men. DCU. Ganhou de melhor filme. É um alien. Wes Anderson. Star Wars. Star Wars, tá? Star Wars é bom pra eu julgar. Tá em ordem cronológica. Então, meio que esquece. Aqui, é... Disney Live Action. Tá em ranking? Não. Também acho que tá em ordem de lançamento. Aí é complicado, hein, meu amigo. Found Footage, Guy Ritchie. Sim, ele só tem listas, assim, que não são em ranking. Aparentemente. Deixa eu ver esses 25 melhores. Que eu acho que tá desatualizado. É, tá. Quatro meses atrás. Não tenho os filmes favoritos dele aqui. Mas, cara, esses filmes aqui, sendo seus 25 melhores, meu amigo. Olha, meu conselho, assiste mais filme velho. Porque eu só tenho filme praticamente acima de 2000 aqui. Mas, assim, olha, não sei se eu te aprovo ou te reprovo. Porque você tem boas opiniões sobre filmes recentes. Mas aí você precisa assistir coisa velha, cara. É bom, cara. Panela velha também faz comida boa. Enfim, esses foram os perfis avaliados. Desculpa se eu me enrolei um pouco em algum perfil ou outro. Se eu perdi algumas partes. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Também comenta aí embaixo qual foi o melhor ou pior perfil. E também manda aí o seu arroba pra eu avaliar no futuro vídeo. É isso. Até o próximo. E falou. E essa semana irei tentar trazer uma crítica de algum filme lançamento aqui pro canal. Não sei porque não tem tanto lançamento. Mas irei tentar trazer, tá bom? Tô falando aqui só porque se não sair, você já sabe meio que o motivo que é o fato de não ter muitos lançamentos. Mas é isso. Tamo junto e falou.